Não pula, galera! Não pula! A promoção do Método B-Way mudou. Em homenagem ao Dia das Mães, o professor Jonas Bressan agora tá dando, não 50%, mas 55% de desconto no Método B-Way. Então, se você tava esperando a oportunidade, é agora! Adquira o Método B-Way, dá de presente pra sua mãe, dá de presente pra alguém, mesmo que você não vai fazer o curso agora. Adquira! Não perca essa promoção! 55% de desconto, o link tá na descrição. Feliz Dia das Mães! Grande momento! Linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos agora repercutir algo que tava dentro do campo da suposição, mas, segundo a GLED, é a agência que promove o entretenimento de impacto social. As coisas, certas coisas, não podem ficar no campo subentendido. Mas a estratégia foi feita, sim, porque eles queriam fazer sucesso com a série. Porque se lacrasse demais, teve os seus pedágios. X-Men teve os seus pedágios. Mas são pedágios importantes de serem destacados, a gente destacou os pedágios de lacrate, mas são pedágios que passam muito, assim, a série é muito boa, muito... Tem muita qualidade a ponto de um determinado pedágio estragar a obra. Você usa, logicamente, um personagem completamente de prateleira C. O Morpho é um personagem de prateleira C. É um personagem interessante, tem poderes interessantes, a personalidade dele é interessante, mas a sexualidade dele em nada me interessa. interessa pra turma da lacrata e que ama o identitarismo. Agora, por que que depois de terminar, Bill DeMaio vem apenas confirmar o que a gente já imaginava que era? Essa é a grande questão e vamos trazer isso no vídeo de hoje. A agenda pede, né? A agenda pede, ó. Vai lá, confirma. Confirma pra gente isso aí. A gente tá precisando disso, porque a gente odiou essa série. Sabe muito bem, sei muito bem que vários odiaram. da lacrata. Agora, o Morpho, ele é um personagem que foi criado pro desenho da década de 90. Então, essa lacrata seria... Olha só o que eu vou falar, hein? Essa lacrata seria quase correta. Porque você tá utilizando um personagem novo que vocês criaram do jeito que vocês quiserem. Então ela tá quase correta. É que o Morpho dos anos 90 não era assim, né? É. Os Morphos dos anos 90... Ele era brother do Wolverine. Então, por isso que é uma lacrata e meio certo. Mas é interessante por quê? E é estratégico deles. Porque se fosse... Vamos colocar aqui, porque nada mais é impossível, tá? Se fosse o Ciclope se declarando pro Wolverine, aí a gente estaria no outro nível. Porque o que que é a lacrata é isso. Ela sequestra o personagem estabelecido com tudo estabelecido. História e sexualidade também. Tudo estabelecido. E aí você muda tudo pra atender a agenda. Então, colocar o Morpho fazendo isso foi inteligente. Porque ele foi um personagem que não tinha nas HQs. inventaram ele no desenho da década de 90. E hoje fizeram aquele parasitismo no Morpho clássico. Só que no Morpho. Que é um personagem que a turma não liga muito. Agora, se fosse nos cabeças, esse é o esquema. Então é só criar o personagem. Só que assim, a gente entende que eles não podem fazer isso. Da mesma forma, da mesma forma como criaram a teoria no Twitter de um relacionamento de Charles Xavier e Eric. Exato. Esses caras só veem isso. Eles só querem ver isso. Eles querem ver sexualidade e é isso. É isso que eles querem ver. Essa teoria, a teoria ridícula que foi criada na internet. Nossa, vocês até parecem que não imaginaram que o professor Xavier e o Magneto podem ter tido alguma coisa. Que bagulho tosco, hein, cara? É teoria de quem não tem amigo. É teoria de quem nunca teve uma amizade. Mas aqui, voltando o raciocínio, é interessante essa estratégia que eles fizeram do Morpho e por isso que não foi aquele grande debate na internet. Eu acredito que nem vai ser. É claro que é pra cumprir a agenda e ele tem que, o Builder Mayor tem que vir e tem que afirmar porque a maioria dessas pessoas elas são burras. Então precisa ter afirmação. Não pode deixar subentendido. Então assim, vamos ver se vai ficar só nisso, né? Mas eu achei interessante essa estratégia de utilizar o Morpho que é um personagem que, de longe, é o mais popular. Talvez a estratégia daqui pra frente seja essa. E é claro, é claro que assim, foi um negócio bem, né? Não foi tão categórico. Precisou o diretor que ia falar porque a turma já tava oriçada. Mas eles querem muito mais. Eles querem o Magneto, o Xavier. No meu exemplo, se fosse o Magneto e o Xavier, aí a gente teria um debate gigante na internet. Mas como é o Morpho? É isso. Porque a gente sempre fala isso, galera. Tem lacrates que destroem a obra, tipo o Barbie, né? E quase todas as obras da Marvel e da Disney destroem a obra. Peter Pan, Pinóquio, Exorcista, né? A ideologia, ela tá acima da obra. E tem pedágios pontuais que não destroem uma obra de qualidade, mas estão ali. Vamos lembrar uma do The Batman. The Batman teve um pedágio ali com a Mulher Gato. Falando dos homens brancos e ricos e milionários. Foi um pedagiozinho ali da Mulher Gato, certo? Mas não tirou o bom filme que foi The Batman. Mesma coisa aqui. Teve alguns momentos da tempestade, né? do Forge falando dos europeus brancos. A mentira branca. A mentira branca. Pedagiozinhos, né? Vocabulário lacrate. Mas a obra é tão boa que isso aqui fica restrito. Mas a gente observa. A gente destacou isso na nossa resenha, né? Que no final ali teve a lacradinha, né? O Morpho se transformou na Jean, falando ah, eu amo você e blá, 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 blá. Pedagiozinho lacrate, mas... Entendeu? Mas tava ali. Agora, depois que acabou a série, o show de Truman continua e Bill de Maio surge das cinzas como uma fênix colorida e confirma a questão do Morpho que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Só pra não perder o fio da meada, a gente sabe que essa estratégia do Morpho, eles não podem fazer isso porque eles têm que sequestrar o principal justamente pra ter o debate e aquele que apontar a ideologia, esse vai ser o grande vilão. Esse vai ser o Ista, esse vai ser o Óbico, esse vai ser o cara que não aceita, vai se tornar essa pecha assim como toda Niganardola tem. Então, você vê que não tem o mesmo efeito quando você coloca num personagem como o Morpho. Ah, beleza, ele colocou, mas... Agora, se fosse com um personagem cabeça de chave, aí... quem gosta mesmo da obra ia pra linha de frente do debate. Muito bom, senhoras e senhores, então se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e dá o joia e se você já tá com a gente nessa trajetória, toque aqui, dá o joia e comenta, faça um comentário, comenta qualquer coisa, põe um ponto, uma vírgula, uma exclamação, um emoji ou apenas a palavra do dia que é preciso. Vai na loja da linhagem, todas as camisas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem e se você precisa de dinheiro, no final do vídeo tem um recadinho pra você. Vamos lá, galera, essa notícia tá lá no site da linhagem Geek, tá? Lembrando o que é o show de Truman, o show de Truman é toda a militância envolvida antes e depois do filme, de diretores, de produtores, de atores lacrando em cima da obra, tá? Então aqui nós temos um exemplo de show de Truman onde tudo acontece de maneira orquestrada, organizada e repetitiva, porque as coisas se repetem. Nessa última quarta-feira, dia 15 de maio, chegou ao fim a primeira temporada de X-Men, a série animada que serviu como continuação direta de X-Men, série igual de sucesso na década de 90, que teve fim em 1996. O sucesso é tanto que a Disney não quer demorar para lançar a segunda temporada. Aproveitando aqui, volta pra Ming, a gente vai lançar uma resenha sobre o pós-crédito, o pós-crédito, e aqui eu preciso abrir pra vocês, galera, eu perdi o pós-crédito. Eu não vi o pós-crédito. E graças a vocês, eu fui rever e realmente tinha um pós-crédito ali do Apocalipse com a carta da dama queimada, e tem a relação ali com o Gambit, mas a gente vai trazer um vídeo sobre as teorias do que pode ser a próxima temporada de X-Men. E falando também do pós-crédito, obrigado, porque eu só fui descobrir graças a vocês. Mas também não é pra ficar falando só disso no vídeo, a gente fez uma hora de vídeo, uma hora de vídeo, o pós-crédito, o pós-crédito, o pós-crédito. Pô, galera, uma horinha de vídeo aí com um monte de referência, um monte de easter egg, dá esse crédito aí pra gente também, né? Não precisa ficar comentando aí. Calma, a gente vai dar um jeito. É, não, essa foi boa também. Ó, a obra deixou algumas questõezinhas abertas e uma que estava no campo da teoria recebeu a confirmação de Bill DeMaio. Desde os primeiros episódios da série, os fãs notaram uma amizade bem próxima entre Morpho e Wolverine. Na verdade, não é uma amizade bem próxima, tá? É um sentimento diferente do Morpho para com o Wolverine. É. É. É, 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 essa é a questão, tá? O Wolverine trata o Morpho normal, ele gosta muito do Morpho, assim como ele gostava na década de 90, no desenho da década de 90. Ele vê o Morpho como um grande amigo. Não amigue. Mas vamos lá. O personagem Morpho é um metamorpho. Ele possui a habilidade de transformar em qualquer pessoa ou animal. Antes do lançamento da animação, já havia uma grande polêmica sobre o personagem ser não binário. E no último episódio, intitulado Tolerância é Extinção Parte 3, Morpho está ao lado de Wolverine em coma que luta para se recuperar da extração do adamante. A polêmica acontece quando o Wolverine chama pelo nome de Jean e nesse momento Morpho se transforma em Jean e diz ela não pode dizer mas eu posso eu te amo Logan fique comigo. Essa frase do personagem gerou muitas dúvidas sobre o contexto em que foi dito. Alguns fãs teorizaram que Morpho fez aquilo para poder dar uma espécie de força na recuperação do amigo. Outros disseram que ele estava Eu já pensei logo na lacrate. É que eu tinha esquecido da lacrate do não binário mas eu senti que era para ele voltar com a figura da Jean ele teria mais ânimo para voltar mas eu tinha esquecido dessa parte tão importante do personagem. Isso aí maravilhosa, né? Vamos lá. Outros disseram que ele estava confessando sua paixão por Wolverine e todavia o personagem sofreu uma mudança drástica em sua aparência isso daí é fato ele mudou a aparência no X-Men no desenho da década de 90 ele tinha uma aparência clássica normal cabelinho e tal aqui ele parece aparentar ser muito diferente sempre, né? Aqui ele tem a aparência sei lá do Zé Gotinha e ele na década de 90 tinha características masculinas aqui nesse é uma coisa bem neutra contudo Bill DeMaio confirmou no Schweeter a declaração de amor de Morpho abre aspas para Bill DeMaio sim Morpho estava confessando seus sentimentos românticos por Logan tava todo mundo se perguntando isso aí era tudo que a turma da Lacrate queria que isso fosse dito no começo no meio da série não depois mas aí que tá a turma da Lacrate queria que o Wolverine falasse isso por quê? porque aquilo que eu falei no início você precisa sequestrar o grande título o cabeça de chave porque senão a militância não faz sentido imagina o grupinho galera temos aqui o Morpho quem? Morpho? ah o Morpho é no Mirário é mas não é não causa nada então a turma deve tá triste primeiro porque a série não foca em nenhuma lacrada e porque o personagem é o Morpho que é desse tamanhinho eles ficam oriçado quando é um Superman quando é um Batman porque aí funciona pra eles porque o Morpho eu tenho certeza que muitos ficaram desapontados ah só o Morpho cadê? eu queria um Ciclope pra mim não gera o impacto eu quero o Wolverine pra mim eu quero o Ciclope pra mim o Professor Xavier e o Magneto pra mim esses que eu quero porque é o cabeça de chave então esse que é o legal e aí você cai naquela pergunta né porque que a turma da Lacrate não faz o personagem não inventa o personagem do zero pra lacrar porque aí não seria a mesma coisa seria ninguém estaria falando do assunto exatamente então você precisa sequestrar o estabelecido o clássico sequestrar ele pro movimento pra esse movimento da seita woke que aí você tem um embate e aí você pode colocar o dedo na cara daquele que tá falando da ideologia que ele é tudo aquilo né o ista óbico da vez então não sei se a turma da Lacrate tá muito feliz com isso com o Morpho porque é o Morpho pergunta quem é o Morpho lá na Paulista faz aquelas perguntinhas sabe que a galera com o celular você conhece o Morpho e tal ninguém conhece então não causa absolutamente nada agora quando você tem um Batman um Wolverine aí sim aí eles bradam porque eles sabem que isso vai causar o debate e eles tem a oportunidade de taxar todos aqueles que evidenciam a ideologia de tudo aquilo de ruim que existe e aí seriam pessoas que mereciam desaparecer da face da terra é isso é isso aí galera essa é a estratégia você não lembra o Jonathan Kent apareceu com a bandeira isso depois apareceu em manifestação climática tudo tudo né agora o Morpho é o Morpho não causa nada o Morpho é o Morpho bom galera faça o seguinte coloque aí nos comentários a opinião de vocês que é sempre muito importante obrigado a todos que chegaram até aqui fiquem com o vídeo do Tom Dima se você precisa de dinheiro dá um triple C se inscrevam no canal e até o próximo vídeo é eu sei muito bem quem você é você é aquele tipo de pessoa que fica o dia todo na internet né e se eu falar pra você que você pode fazer uma grana na internet nesse caso aqui o Gustavo ele sacou mais de 2.500 reais o dinheiro tá no bolso dele ganhou pela internet ó a Mário mesmo quando me procurou eu só queria fazer uma renda extra de 500 conto e fez mais de 2.700 reais você que acompanha o canal da Linhagem Geek essa é uma oportunidade pra você fazer uma renda extra eu Tom Dimas Toys eu vou te ajudar e é simples clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo me chama no meu whatsapp que eu vou te mostrar como funciona pra você começar essa semana fazendo uma renda extra pronto clica aí tô te esperado e assim tá tchau Legenda por Sônia Ruberti